Olá! Bom dia, meninada! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, iremos fazer uma manga bufante. Esta manga, ela tanto pode ser comprida ou curta. Ela pode ser feita em tecido plano ou em malha. A parte de acabamento no punho, tu pode ou usar um punho da própria malha, no caso de tu estar fazendo de malha, ou tu pode fazer com elástico, com um detalhe, uma aberturazinha e uma fitinha para amarrar. Várias opções. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pan. Vamos lá? Para começar, nós precisamos do nosso molde base e eu já copiei aqui. Eu vou dividi-lo ao meio. Esta manga é bem simples e bem fácil de fazer. Quanto eu quero aumentar? Para um tamanho infantil, eu vou sugerir 10 centímetros, mas tu aumente de acordo com a tua vontade. Vou colocar 10. Aqui, então, eu coloquei 10, mas tu aumenta o valor que tu desejares. Quanto mais tu aumentar, mais larga ela vai ficar. Aí, vamos copiar a nossa manga. Aqui embaixo e na lateral, caso tu esteja fazendo manga comprida, é da mesma forma. Só daí tu vai colocar todo o comprimento. Como nós aumentamos 10, aqui, ó, tu vai vir aqui no meio e vai traçar uma linha em esquadro. Coloca o esquadro aqui e sobe. Aqui na parte superior da manga, quando no término da manga, tu vai traçar uma linha e desta linha eu sugiro tu subir 3 centímetros. Aqui, esse pedacinho. Então, aqui, eu aumentei 10 e ali eu subi 3. É uma sugestão. Esses 3, fica bem legal com 3. Mas tu quer aumentar mais, não tem problema. Aí, vamos fazer o seguinte. Essa parte que ficou da manga, vamos encontrar o valor e vamos dividir ao meio. Vou colocar de novo o meu esquadro aqui na posição e vou traçar uma reta. Aqui deste lado, a mesma coisa. Eu vou encontrar o meio, vou colocar meu esquadro na posição e vou traçar uma reta. Ou tu pode fazer isso antes de dividir a manga, em vez de dobrar em dois, tu dobra em dois e depois dobra de novo. Essa medida que eu coloquei aqui é exatamente essa aqui. Desta forma, dobrando, acho que fica até mais fácil. Por que que eu fiz isso? Porque até aqui, ó. Como eu dividi a manga em quatro, então, aqui tem um quarto e aqui tem outro quarto da manga, né? Ó, essa parte eu copiei exatamente igual a manga. O acréscimo eu irei fazer, porque essa parte é aquela parte que fica aqui, ó. Aqui assim, ó. Vem até aqui, mais ou menos. Essa partezinha que eu copiei a manga certinho. Aí, o aumento franzido da manga vai ser nessa parte mais superior aqui. Por esse motivo, aqui eu copiei certinho, que é pra mim costurar lá na blusa. E aqui sim, eu vou franzir. Aí, eu vou vim daqui e vou ir lá nos três centímetros. Ó, não ficou muito bonitinho. E eu tô vendo aqui e arruma. Quiser fazer com uma régua? Se tiver uma régua que dê certo, pode fazer. Essa aqui não dá, mas essa aqui que é maior, dá certinho. Fica uma... Um arredondamento bem bacana, ó. Fez um lado. Ah, gostei mais desse. Não gostei desse. Achei que esse aqui ficou feio. Então, tu simplesmente dobra e corta as duas juntas, como é de praxe, nas modificações de mangas que eu faço aqui no canal. Eu sempre procuro cortar dobrada, porque aí eu tenho a certeza que ficou igual. Desta forma, concluímos a nossa manga bufante. Essa manga bufante, ela tanto pode ser curta, como ela pode ser comprida da mesma forma. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima.